Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como baixar o GBWhatsApp, que é o mod do WhatsApp, com muito mais recursos que o app oficial, então resolvi experimentar ele aqui para ver se é bom mesmo, no meu celular está instalado o app oficial, daí eu vou tentar baixar isso aqui, aqui tem essa postagem aqui que eu vou deixar o link na descrição, aí vocês clicando no link vocês vão ser redirecionados para esta página aqui, aí nessa página vocês vão clicar aqui em download GBWhatsApp, aí ele envia você aqui para o site oficial do app, aí aqui embaixo tem outra opção de download, então vamos clicar nela, beleza, agora aqui imagino que seja a última página que a gente vai entrar, beleza, aqui ele vai mostrar uma mensagem, como o app ele não está na Play Store, ele mostra a mensagem avisando você que para não baixar apps de outros sites, que pode ser nocível ao seu celular, mas nesse caso aqui, como muitas pessoas usam e já é um app conhecido, a gente pode confiar, vamos baixar, deixa eu ver aqui, se ele começou a fazer o download, será que baixou? Será que não? Deixa eu ver aqui... Você quer fazer o download novamente? Cancelar, eu acho que ele está baixando, só ele não apareceu na bandeja aqui, tá, deixa eu dar um pause no vídeo para não consumir muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, aí assim que voltar, assim que ele terminar de fazer o download, eu volto a gravar então, beleza? Deixa eu dar um pause aqui... Beleza pessoal, é isso mesmo, tá, ele não aparece na bandeja do sistema enquanto ele está fazendo o download, ele só aparece quando o download estiver completo, então você tem que ter um pouquinho de paciência aí caso não apareça, tá, ele demorou aqui uns dois minutos mais ou menos para fazer o download, porque a minha internet é meio lenta então, o que eu fiz agora? Eu cliquei ali e daí como padrão aqui, o Android, ele bloqueia a instalação de app, baixados de app, baixados de outras fontes que não sejam a Play Store, então o que que você tem que fazer? Você tem que liberar a instalação lá, instalação bloqueada, por segurança seu telefone está configurado para bloquear instalações de apps obtidos de fontes desconhecidas, aí você vai aqui em settings, configurações, aí você vai marcar a opção fontes desconhecidas, aí você marca a opção aqui ó, e aqui você escolhe se você quer marcar somente para esta instalação ou para instalações posteriores, tá, eu deixo aqui, eu sugiro que deixe marcado por questão de segurança, tá, aí agora eu vou clicar aqui em install, ou seja, instalar, aqui meu telefone aqui ele está em inglês, por isso que ele está aparecendo as opções aqui em inglês, beleza, app instalado, app installed, agora eu vou clicar em open para poder abrir e configurar o app, aqui ele mostra a mensagem de boas-vindas, tá, vou clicar aqui em agree and continue, na segunda opção, continue, hello whatsapp to access your contacts, é, permitiu que o whatsapp acesse o contato, vou clicar em permitir, que aqui no caso é hello, deixa eu ver, aqui acho que ele implicou aqui porque eu estou gravando a tela, sempre quando eu estou gravando a tela para esta mensagem aqui, então não vai adiantar, tá, então deixa eu ver se ele, depois eu, eu consigo, agora aqui eu vou colocar o número do meu telefone, bom, deixa eu dar um pause aqui, porque eu não quero divulgar o meu número, beleza, coloquei meu número aqui, recebi a mensagem, tá, e coloquei o código da mensagem no campo que ele pede, aqui ele mostra um log aqui de, de atualizações, então esse daqui é só dar um ok e pronto pessoal, tá, ok aqui ó, então, repare que a interface é praticamente igual ao outro whatsapp, é, oficial, tá, e está aqui, mas repare aqui que ele tem bem mais recursos aqui ó, clicar aqui nos três pontinhos, ele vai me mostrar muito mais coisas que no whatsapp original, beleza então pessoal, espero que vocês tenham gostado, lembrando que o link está na descrição, para vocês baixarem e instalar, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, falou!